E após sair a informação de que o Sevilla estava de olho no Pedro, rapaz, um monte de gente me mandou mensagem perguntando Flazueiro, que história é essa de que o Pedro está saindo do Flamengo? Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e que história é essa que o Pedro pode sair do Flamengo e ir em direção ao Sevilla? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a programação do Flamengo aqui na Argentina, o Flamengo que chegou na noite de ontem e vou falar do modelo de negócio definido para a saída de jogadores adotado pelo Flamengo. Marcos Braz ontem não falou nada que não vai sair mais ninguém, pode ser que saia, mas o Flamengo adotou o modelo de negócio. Então assiste o vídeo completo, não pula se quer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Gente, é muito importante para nós. A gente está aqui na Argentina fazendo toda uma cobertura do Flamengo aqui. Hoje tem programação do Flamengo, tem um monte de coisa acontecendo. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o like aí no vídeo. Bom, vamos começar o vídeo já falando sobre a situação envolvendo a programação do Flamengo aqui na Argentina. O Flamengo chegou ontem aqui por volta de 11 horas da noite, mais ou menos, no horário aqui de Buenos Aires, que é o mesmo horário aí do Brasil. Chegou nesse horário e daí descansou ontem, vai acordar hoje, toma café, faz toda uma programação de concentração. Porém, 3 horas da tarde sai para treinar em La Boca, La Casa Maridia, o estádio do Boca Juniors, vai ser lá que o Flamengo vai treinar. O Flamengo treina hoje no estádio, no centro de treinamento do Boca Juniors e joga amanhã contra o Vélez aqui no estádio José Moffitani, que é o estádio do Vélez em Buenos Aires. Uma coisa interessante que a gente tem que deixar claro, o Flamengo preferiu fazer essa programação vendo que é melhor para os jogadores. Por quê? A gente chega na segunda, bem ou mal, a gente consegue dormir uma noite bem, dormir uma noite ok, e aí hoje treina aqui, dorme outra noite bem, outra noite ok, e amanhã tem mais condição, é melhor para os jogadores poderem jogar amanhã nessa programação. Vamos ver como é que o Flamengo amanhã vai entrar em campo. Por falar em amanhã, vamos falar de hoje, porque hoje é aniversário de Gabriel Barbosa, o Gabigol está completando aí 26 anos. Parabéns, Gabigol, que Deus te abençoe, tudo de bom na sua vida, que você tenha aí os melhores números dentro do Flamengo, que você consiga continuar aí batendo recordes e recordes e recordes, e que você seja muito abençoado por Deus, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Gabriel Barbosa, Gabigol. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar sobre Marcos Braz, porque o negócio é o seguinte, ontem, no embarque do Flamengo aqui para Buenos Aires, o Marcos Braz, ele falou com o pessoal do Coluna do Flamengo, e ele deixou bem claro que o Flamengo ainda não decidiu, ou o Flamengo ainda não fechou as portas para a saída dos jogadores, mas ele falou que existe uma programação, existe um cronograma, existe um modelo já estabelecido internamente, e o Flamengo vai seguir isso à risca, tanto a programação contra o cronograma, como o modelo que o Flamengo escolheu para negociar os jogadores. Ele colocou assim, o Flamengo vem fazendo uma oxigenação no elenco, fazendo alguns movimentos, teve a saída do Isla, saiu o Arão, saiu o Gustavo Henrique, e não tem nada a ver sobre os jogadores que não são importantes ou não para a continuidade aqui, mas uma situação óbvia e razoável em relação a ter uma oxigenação no elenco. A gente pretende continuar isso aí de uma forma maneira e calma, tranquila, sem que afete ou pressione grandes jogos que a gente ainda tem pela frente até o final do ano. Ou seja, ele falou, olha, saiu o Isla, saiu o Gustavo Henrique, saiu o Ilharão, e os caras não saíram porque eles não são importantes. Eles são importantes, mas o Flamengo também precisa fazer uma oxigenação, liberar jogador, liberar folha de pagamento, reduzir aí custos, reduzir toda uma situação de custos em questão de pagamento de jogador e essas coisas todas. Então ele explicou isso, ele falou, a gente pretende continuar ainda liberando jogadores, a gente pretende continuar ainda jogadores saindo do Flamengo. Agora, do que depende? Depende, depende, depende do que? Depende da maneira que isso vai acontecer. Não quer ficar comprometendo, todo que eu entendi aqui é isso, não quer comprometer o Flamengo em grandes jogos, não quer comprometer o Flamengo em jogos importantes. A ideia é fazer isso calmo, é fazer isso tranquilo, é fazer isso de maneira que não vai comprometer o ano do Flamengo. É basicamente isso que o Marco D'Aisalé falou e foi esse o modelo adotado pelo Flamengo para negociar saída de jogadores. E por falar em saída de jogador, deixa eu falar sobre a saída do Pedro, mas que história é essa, Flazueiro? Vou explicar agora, mas antes, deixa eu lembrar você que amanhã tem Flamengo e Vélez e você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Eu posso, Flazueiro? Pode? Como? É só você baixar o aplicativo Flazueiro. Nós temos um aplicativo nosso aqui, um aplicativo onde tem todas as notícias do Flamengo, onde você consegue acompanhar tudo que acontece no Flamengo e todo jogo que o Flamengo ganha, a gente sorteia uma camisa do Mengão. Como é que eu faço, Flazueiro, para poder ter esse aplicativo, para poder me cadastrar? Muito fácil. Basta você baixar o aplicativo Flazueiro, preste atenção, baixe o aplicativo Flazueiro, vai na aba Bolão e dá o seu palpite. Acertou o palpite, Flamengo ganhou o jogo, você concorre a uma camisa oficial do Flamengo, tá bom? Então é muito fácil, só baixar, ir lá no Bolão, dar o seu palpite. É de graça para baixar, é de graça também para dar o palpite no Bolão, beleza? E você pode ganhar o manto do Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Pedro e Sevilha. Flazueiro, que história é essa? Então, essa informação saiu ontem, lá na Espanha, saiu um jornalista lá, Marcos Benito, 9, a informação foi dele, ele estava fazendo um programa lá na televisão, e ele trouxe a informação de que o Sevilha estaria interessado no Pedro. Gente, preste atenção, o Flamengo está interessado no Messi, para ficar claro para todo mundo, o Flamengo está interessado no Cristiano Ronaldo, o Flamengo está interessado no Mbappé, o Flamengo está interessado no Neymar, claro que está, só que entre vocês está interessado, e você abrir uma negociação, e você trazer o jogador, isso é um caminho muito longo. Então, a informação que saiu lá, que o Sevilha estaria interessado no Pedro, a janela fecha amanhã, você acha que o Sevilha vai conseguir, chegar aí com mais de 200 milhões, que é a multa do Pedro, e comprar o Pedro do Flamengo, de um dia para o outro? Você acha que o Flamengo, que o Pedro, vai querer ir para o Sevilha, o Pedro está bem no Flamengo, o Pedro hoje vive o melhor momento dele no Flamengo, o Pedro está prestes, a ser convocado para a seleção, e quem sabe, ser convocado para uma Copa do Mundo. Então, assim, não é tão fácil o jogador sair do Flamengo, não é tão fácil uma negociação dessa, pode ser que o Sevilha chegue aí durante o ano, e talvez leve o Pedro na próxima janela de transferência, pode, isso é futebol, tudo pode acontecer, mas, agora, para amanhã, janela de transferência agora, acho muito difícil, eu vi muita gente falando, que o Pedro poderia sair a qualquer momento, não gente, eu acho muito difícil, por quê? Janela fecha amanhã lá, na Espanha, dia 31, e daí o Sevilha não vai pegar 200 milhões, 50 milhões de euros e trazer aqui de um dia para o outro, Pedro não vai tomar essa decisão de um dia para o outro, acredito muito que não, mas a informação que saiu lá, é que sim, o Sevilha estaria interessado na contratação do Pedro, e aí a gente já sabe, o jogador vale mais de 200 milhões, o Flamengo não aceita vender por menos do que a multa, o Flamengo já negou, inclusive, uma proposta de 120 milhões do Palmeiras pelo Pedro, 110 milhões de reais do Palmeiras pelo Pedro, então, assim, o Pedro é importante para o Flamengo, é natural que o Sevilha esteja de olho, é natural que o Sevilha esteja querendo, isso é natural, isso acontece, isso o tempo inteiro acontece, agora, entre o Sevilha estar de olho, e entre o Flamengo vender, e entre chegar a proposta, tem um caminho muito longo, então, podem ficar tranquilos, vai ter muito aí de Pedro, vai ter muito de Gabi, para vocês ainda no Mengão, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, lembrando, hoje à tarde tem treino do Flamengo, daqui a pouquinho, eu estou indo lá para o hotel do Flamengo, ficar lá de plantão, para trazer todas as informações, para trazer tudo do Mengão para vocês, tá certo? Quem não foi inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, muito obrigado por tudo, você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, Flamengo chegou ontem, a cobertura da chegada do Flamengo, está no nosso canal secundário, Redação Ninho, tá bom? Ficou muito legal, o vídeo está indo muito bem lá, então, vai lá também no Redação Ninho, nosso canal secundário, muito obrigado por tudo, valeu rapaziada, tamo junto, e é nóis!